Cresceu o número de veículos furtados em Juiz de Fora. Segundo dados da Polícia Militar, o aumento foi de 11% nos três primeiros meses deste ano, se comparado com o mesmo período de 2018. Por outro lado, o número de veículos recuperados também cresceu. Rua Silva Jardim, centro de Juiz de Fora, 3 horas da tarde. Dois jovens agem com naturalidade. Um vai em direção a um carro estacionado. O outro se afasta com o celular na mão. O primeiro rapaz se aproxima do veículo que não pertence a ele. Demora alguns minutos para abrir a porta. Quando consegue, entra. O cúmplice dele corre pela rua e faz o mesmo. Mais alguns segundos e os dois deixam a vaga, furtando o Monza Azul. O carro foi recuperado no dia seguinte, abandonado na BR-267 entre Juiz de Fora e Bicas. Marcos Antônio já sentiu o desespero de ter o carro furtado. E também a alegria de receber o veículo de volta. Ele estacionou esse Uno Branco numa rua do bairro Mariano Procópio, em Juiz de Fora. O motorista diz que voltou rápido ao local e não achou o veículo. Fui deixar um currículo no supermercado e demorei no máximo uns 15 minutos. Quando eu voltei, já não encontrei mais o carro. Ele não esquece a sensação de impotência ao perceber que tinha sido vítima de bandidos. Nossa, é muita tristeza, né? Muita tristeza, porque a gente luta para poder comprar e chegar e a pessoa levar, assim. Marcos não perdeu tempo. Ele procurou um posto de registro de ocorrências da polícia militar e comunicou o furto do carro. A ação rápida da vítima ajudou a PM a recuperar o carro menos de uma hora depois do furto. O veículo estava estacionado na Avenida Brasil, no bairro Santa Terezinha. Ele foi removido por um guincho e a vítima foi avisada. Nós recebemos a mensagem da base de segurança comunitária do bairro Mariano Procópio, que um veículo havia sido furtado e a vítima estava fazendo registro. Nós fomos já em locais que nós sabíamos em que pessoas costumam abandonar esses veículos e localizamos o automóvel, né? Em 2017, a polícia militar registrou 725 furtos de veículos em Juiz de Fora. Em 2018, foram 613 furtos, 15% a menos. No ano passado, foram recuperados 326 veículos e em 2017, 452 proprietários tiveram seus bens recuperados. De janeiro a março de 2019, foram 121 carros furtados na cidade, 11% a mais do que no mesmo período de 2018. Em compensação, nesses três meses, foram recuperados 66 veículos, um aumento de quase 41% em comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Os criminosos agem em todas as regiões da cidade. Em geral, eles escolhem ruas como esta, com muitos carros estacionados. A ação é sempre rápida e discreta. Quem passa por perto não tem como perceber que se trata de um crime. Quando o motorista volta ao local onde estacionou, percebe o furto. A orientação da polícia militar é para que a vítima ligue imediatamente para o 190 e informe o local a última vez em que viu o veículo e as características dele. Se alguma viatura policial estiver passando por perto, pare e alerte os PMs sobre o que aconteceu. É importante lembrar que existem outros carros da mesma cor e do mesmo modelo e que, por isso, qualquer detalhe a mais ajuda a polícia na busca pelo bem furtado. As características que mais interessam à polícia militar são a característica do autor, caso possua, a característica do veículo, como cor, ano, modelo e a placa principalmente. E quantidade de combustível, adesivo ou algum dano no veículo que possa facilitar o nosso trabalho. O furto é considerado um crime de oportunidade, em que os bandidos buscam alvos mais fáceis. Alguns cuidados podem ajudar na prevenção de furtos de veículos. Observe bem o local onde vai estacionar, que cheque se essas portas foram fechadas, se os vidros não estão abertos. Esses sistemas de proteção, como alarme, tranca, são benéficos para o proprietário porque eles dificultam a atuação do infrator. Então o infrator deixa de optar por aquele alvo mais fácil. Então é importante saber o horário, o local, onde você vai estar estacionando. Isso contribui significativamente para o trabalho de prevenção da polícia militar. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública disse na última edição dele que o Brasil tem um carro roubado por minuto. E a dificuldade de recuperar é porque não existe ainda um sistema integrado das polícias. E o Brasil tem dois outros que dizem que a polícia militar tem um carro que se tornou um carro que se tornou um carro que se tornou um carro. Obrigado.